Muito bem, comandante Paulus Cephas, aqui em Aeroquadra, Bravo Delta Golf, esse avião é famoso já no Brasil inteiro hein, vamos aguardar a decolagem dele, detalhe hein, pegador, ave maria, não deixe as mulheres saberem disso. Lá vem o Bravo Delta Golf, comandante Cephas, The Guy. Olha, acelera rapidinho. Tá na base, Bravo Delta Golf. Olha que fonia profissa, você é o cara comandante Paulo Cephas. Ó, vem vindo pra passagem, ó que lindo. Olha que lindo, fala pra ele bonito, bonito, bonito de ver, fala, fala. Fala, fala. Olha, com puxadinha ainda, que lindo. O Bravo Delta Golf tá livrando o eixo da 03, com curva à direita, segue na proa de Capivari. Atenção pra 3500 metros, Bravo Delta Golf.